Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui é mais um vídeo do canal Pedras e Achados E vejam só o que temos aqui hoje Olha só São opalas São opalas nobres da Etiópia Olha só que bacana Tem mais algumas opalas aqui também Olha só o jogo de cores Que legal, né? Então pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar uma propriedade interessante das opalas Eu estou aqui com outras opalas, essas daqui são da nossa região mesmo aqui Vou mostrar algumas delas também Olha só Essas aqui, né, da nossa região Que são opalas com várias inclusões Opalas de madeira petrificada E por isso elas tem várias inclusões Por conta dos minerais do solo Não é uma opala assim pura, digamos assim, né? Então pessoal, hoje a gente vai ver uma característica Comum das opalas e de algumas outras pedras também Que é a capacidade delas absorverem água Primeiro vamos fazer esse teste com as opalas aqui da nossa região Eu só coloquei esse pires com água aqui Então eu vou colocar essas pedras na água E a gente vai analisar o que vai acontecer Se vai ter alguma modificação Eu sei que a longo prazo elas modificam sim Elas ficam com aspecto diferenciado por conta da absorção de água Mas a gente vai ver aqui Eu vou colocar um avanço rápido A gente vai ver se em um curto período Vou deixar aqui uns 20 minutos A gente vai ver se vai ter alguma diferença Vou deixar elas aqui Só um mesmo E depois eu vou fazer o teste com as opalas Com as opalas nobres da Etiópia Deixa eu achar uma posição melhor aqui Em seguida eu vou testar com as opalas da Etiópia E vocês vão ver uma coisa bem interessante Então olha só pessoal Eu deixei aqui no avanço rápido Praticamente a gente pode observar Não dá pra ver se está acontecendo alguma coisa Eu deixei na verdade aproximadamente 25 minutos elas dentro da água E agora a gente vai observar o que se houve alguma mudança significativa E olhando assim aparentemente O que era de se esperar As pedras hidrataram apenas Elas ficam só mais hidratadas Dá um realce na cor e no brilho também das pedras Acho que vou tirar tudo Acho que é melhor enxugar Quando a gente vê elas secas Vou mostrar uma por uma Então aqui já estão enxutas Olha só, a gente pode observar de antemão que Basicamente as pedras apenas hidrataram E elas ficam com esse aspecto um pouco mais brilhante Olha só, dá até a impressão que elas estão molhadas ainda Isso é por conta da hidratação As cores ficam mais vivas Eu já fiz um teste e a longo prazo eu vi que essas pedras elas ficam um pouco diferenciadas Isso eu teria que passar aí umas 24 horas, uns dois dias dentro da água Essas inclusões ficam diferentes, ficam mais destacadas, mais alaranjadas nesse caso Ah, mas teria que ser muito tempo Esses rachadinhos, esses micro rachadinhos desaparecem também Quando fica muito tempo na água E essas inclusões, esses desenhos na pedra acabam mudando E fora o brilho que sempre destaca mais Isso basta pouco tempo na água Essa daqui também Porque assim, todas as opalas absorvem um pouco de água E outras pedras também Ágatas e calcedôneos também Mas as opalas, como elas já tem água na composição Reagem um pouco mais Pois bem pessoal Então já vimos essas pedras Nenhuma mudança significativa Vamos ver agora as opalas da Etiópia Vocês vão ver que curioso que vai acontecer Eu vou fazer o mesmo procedimento Vou achar uma posição aqui Vou colocar o pratinho E vou colocar na água aí uns 15 minutos E aí eu quero que vocês Prestem atenção Nas pedras Quero que vocês foquem Olhar nelas Nas pedrinhas Eu vou colocar aqui Vou achar uma posição melhor E vou deixar aqui na água Então já está um avanço rápido Eu quero que vocês fiquem de olho nas pedras Fiquem observando o que vai acontecer Olha só Nessa imagem Nesse zoom Dá para ver bem Olha só Olha só que interessante Já estou conseguindo observar Alguma coisa diferente Se quiserem voltar a imagem Voltar o vídeo aí Para dar uma olhada Passados uns 17 minutos aproximadamente Olha só Olha só Olha só que até a pedrinha balança junto com a água Olha só Tem essas bolinhas aqui De ar que surgiram Olha só As pedras ficaram transparentes Ou seja As opalas da Etiópia Absorvem a água Extraordinariamente rápido Olha essa daqui Não completou ainda Tem um pouco de Do azul dela Ou seja Ela perde completamente Aquele aspecto Embaçado Que é comum das opalas E fica completamente transparente Essas opalas Tem esse fenômeno Elas são chamadas de Opalas hidrofane E as opalas da Etiópia Tem essa característica Inclusive Esse é um teste Para saber Se sua opala É realmente da Etiópia Porque as opalas da Austrália Por exemplo E de outros países Não tem Essa propriedade De absorver água Tão rápido Quanto as opalas da Etiópia E mesmo Ficando vários dias Na água Elas não vão ficar Desse jeito Não vão absorver A água Nesse nível De ficar Completamente transparente Então fica aí Essa curiosidade Acho que A maioria não sabia Não conhecia Vou tirar aqui da água Para a gente poder Observar melhor Olha só Olha só Como fica Diferente Está parecendo Um cristal Lapidado Uma outra pedra Diferente Que não Seja um opala Olha só Muito diferente Vou colocar um ângulo Melhor Para a gente poder Ver aqui Com mais Maior detalhe Olha só Olha o quanto Ela fica transparente Olha só Aqui dá para ver bem Então pessoal Ela não perde O jogo de cores Por conta disso Ele apenas Fica menos visível O jogo de cores Fica menos visível Menos perceptível Mas ela não vai perder O jogo de cores Por conta desse efeito Olha só E para que ela Volte ao normal Basta apenas Que ela fique Um tempo Fora da água Novamente A água vai evaporar Ela vai perder A água Diferente das Outras pedras As outras opalas Que não tem Essa característica De ganhar Ou perder água Tão rápido Eu vou colocar O vídeo mais uma vez Mais acelerado Só para a gente Ver esse processo Bem rápido Olha só Aqui o antes E aqui o depois Olha só Que bacana Então basta Que ela fique um tempo Aqui no sol Por exemplo Expostas aqui Como eu estou filmando No sol Para mostrar melhor Que elas vão voltar Aquele aspecto Meio embaçado Meio azulado O de antes Então pessoal Se a gente Conseguiu ensinar Alguma coisa Para você hoje Acho que já vale Um like Caso Você tenha gostado Do conteúdo Pode deixar Sua inscrição Também Deixe nos comentários Também pessoal Interage um pouco Com a gente O que você achou Se você já sabia Se você conhecia Essa propriedade Das opalas Um especial Dessa Da Etiópia E se você quiser Colocar alguma dúvida Alguma outra pergunta Também relacionada A opalas Ou qualquer outra pedra Deixem nos comentários A gente vai estar Respondendo vocês A gente está pensando Em fazer uns vídeos Em breve Só para responder As perguntas Que o pessoal Deixa aqui Para compartilhar Com vocês Então vocês podem Aproveitar Fazer perguntas Sobre qualquer assunto Que a gente Em breve Vai responder Para vocês Pessoal Valeu Muito obrigado A quem ficou até aqui Valeu Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto